Eita porra Caralho Tem um zumbi aqui na esquerda Eita porra Eita porra É aqui na frente Sim Se pá em cima do É build Não, ia da pra ver o clarão Tô tá em baixo mesmo Sim Vou dar uma subidinha e olha lá pra O mercado que é novo Tô Não, não Ai ai Nó Aperta a tab Caraca Caralho Caralho Quando a gente entra um CD16 negro e quando vem Ai ai caralho Eu acho que vou ficar por aqui mesmo Não vou sair não Eu não saio mais daqui velho Só uma outra Ih, seis hein Dade dessas não Olha o que que você tá pedindo Não é possível Eita Caraca Build, 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 build Build, build Você que tá andando Você que tá andando Foi eu, parei agora Build Não dá cara não Ele não te viu velho Ele acha que só tem um Ele tá lá naquela barreira velho Puta merda Eu não vou dar cara velho Mentira Tá aqui atrás Cuida aí, cuida aí velho Cuida aí, cuida aí velho Tá lá? Tá aqui do lado Aham Tira pra caralho É o cara da Disney Tira Ai 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 Isso aqui tá andando Não, não, não Não, não, não Ah, o cara aí Caralho Hahahaha Carai O de motropone Chega Puta meada Tô vendo, tô vendo? Tô, tô, tô Você é louco mano, que susto Vou ficar desencostado da parede, não consegui atirar Caralho! Olha ali em cima, ali em cima Tem um na frente do mercadinho pequeno e um na... Vou tentar matar esse cara Calma, calma, calma Que ele dilata Carai Eita Caralho Eita porra Tem vocês velho? O cara da build, velho Fica quieto aí, Brian Ah, uma, foi ver esse cara habitado na bobeira Vai colocar a cara ali muito bala ali Não, medo de tirar o teu com lanterna ligada Olha ali, deu a cara, deu a cara, você viu? Onde, onde? O cara da building, ele ficou em pé, velho O que lugar? Do lado da parada de madeira ali Eita, eita porra É assim de mim, velho Caralho Nossa, eu vou nem mais passar por aqui É aqui, velho, relaxa Ó, cara, é muito zumbi, velho Passar sem agrar zumbi é osso Mano, os caras não entram aqui, velho Está carregado, então tá tranquilo O barato tá com problemas ali, trocando de arma rapidamente O barato tá com problemas ali, trocando de arma rapidamente O zumbi aqui, velho O zumbi não me apareceu do nada, mano O zumbi não me apareceu do nada, mano É o zumbi não me apareceu do nada Aquele zumbi não me atira Porra, é um moço, cara Ainda chama o cara de cego Que não te mata E tá ele se curando que nem um louco Tô passando por trás do escritório Ó, passou, passou Isso, acertou a parede Não falo nada, velho Ó, o cara em cima do bagulho de bombeiro Cara, eu posso acertar a parede, velho O cara me acertar a parede, mano O cara me acertar, velho Nem entregou a nossa posição, velho Eu te falo isso, nem entregou Não, o legal é que tem um zumbi que tá ali e não agrou nele O cara, você tá um pouco Como assim? Falo nada, velho Eita Eu vi Tá na frente da igreja Tá na igreja? Ó, tá aqui na frente do bagulinho do lado Tá na build, cara Tá na build Do lado dos carros ali do mercado pequeno, velho Ai, merda, meu Shogunizo Eu vi o cara passando Maldita tecla do mercado Passou um cara lá? Passou Porrada do zumbi atrás dele Pula, pulou, pulou, calma Ih Ih, tô Oh cara, ele vem Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma Aí, cadê, cadê ele? Passou, passou, passou Passou pra onde? 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 Ele entrou aqui dentro? Não, não Passou perto Caralho, merda Vem lá Não, não, é que ele pulou ali, velho Caralho, ele vai vir pra cá Ele pulou, como assim? Ele pulou lá na frente, velho Na janela ali depois Ele passou pra trás? Não, cara Não tem ali aqui na frente? Aham Não tem ali na frente, ele deu um pulo ali, velho Achei que ele ia entrar, mano Opa Voltando pra coach Oh, oh Ah, loguei Deixa que eu dei de tiro Deita, dei Um beagro, um beagro, um beagro, um beagro Acho que aqui atrás É Calma aí, abaixar a TV aqui, ó Sério? Você vai abaixar a TV? Ah, agora Momento de concentração, cara TV pra sub Calma aí, velho Não, cara O bagulho tá em 5, velho Tá fazendo barulho, caralho Ah, 5, tá bom 5, tá bom Sério, velho Aham A minha era boa, não Não tá tão barulhento Ah, mano, tá me dando agonia já Ninguém entra aqui, velho O maluco sem nada não entra aqui, velho Ah, quer que eu fique de lanterninha por aí? Você que sabe, velho Bota a lanterna e fica no final desse corredor aí, vai brotar alguém na certeza, velho Pera aí, pule e morre Vai ficar ali, bum Mais ou menos assim Ó Mais ou menos assim Cara, eu te desafio a você ir até lá na... Que a porra Que é... Olha, velho Tá arrumando problema Tá arrumando problema Vou transmitir o... Pode como mostra aqui, velho É muito forte, velho Essa luz, essa luz Você tá ligado que ela tá atravessando a parede aqui, né? Eu acho que ele não tá tendo essa ideia Para, velho Desliga, mano Mano, corre lá pra fora Corre Corre, velho Já já aparece o nego mirando na janela aqui, tô até vendo Né? Eita, filho Olha o tiro rolando, velho Falo nada, velho Falo nada 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 É aquele um cara dali, velho Os caras não quer ser preso Falo nada Não não Aí, mano Voltei Esperar ele sair pra começar o tiroteio Olha a janela índia, mano Acertou? 3-3 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 Caralho, de na hora que eu saí, velho. Nó, velho. Um segundo depois, cara. E parou, velho. Um segundo à mesma hora. Ele sumiu, começou o tiro. Opa, sumiu o homem dali, ele aqui. Vamos começar o tiroteio. Só que tem play lá, ele mostrou a largem. Pode que eu mostre pra ele. Esse bagulho é muito claro, velho. Isso é louco. É, velho. Muito forte, cara. Vira lá não, velho. Mira na porta, aí você deixa... Você deixa as outras partes escuras, velho. Não consigo ver nada. Tô aqui, cara. Só sei... Se esse maluco entrar, ele vai vir pelas costas e vai entrar ali pela... Não, tu coreano, tem aquele zumbi, velho. Ele é fora. Esse maluco, se vir pra cá, ele vem pela janela, velho. Sim. Sim. E ele não saiu até agora de lá. É só dar aquela viradinha. Maroso. Tira essa coisa dali, John. A gente tem que saber onde o cara tá, né, velho. Ele ficou lá na... Olha lá, voltou. Para de mirar em mim. Ele tá onde, velho? Tá no mercado, olha lá. Tá lá dentro do mercado. Vai sair, ó. Tá na porta. Olha em cima, em cima, em cima do mercado. Em cima. Tem um foco, velho. Tem um lá. Tem um lá em cima. Olhando de binóculo. Não, não. Montando a arma, vou pegar. Caralho. Olha lá, saiu, saiu. Saiu. Vamos sair do... Ah, tem um lá em cima. E dois, dois. Dois embaixo? Aham, e um em cima. Um em cima. Lá na parte da frente. Deitou. Para, John. John, ele tá arrumando... Ah, caralho. Parei, velho. Parei. Agora eu vou de coach. Ah, eu desafio você ir lá fora, correr e voltar pra cá, cara. Convida, é claro. Sem mim não vai. Cara, ainda danço um mu-walker ali, velho. Danço um leque, leque, leque lá e volta. Duvido. Não, tá. Fazer um mu-walker. Melhor. Eu vou e volto no mu-walker. O cara vindo no shield, velho. Você acalma, Brian. Ah, os caras meteram o pé, velho. Opa, acho que é o Groszumbi. Não, não. Os caras vão me matar aqui, velho. De lei. Transmiti o quadro que mostra de novo, velho. Você tá pedindo, velho. E tá zumbi? Não, parei. Relaxa, cara. Entrou, entrou. A lanterna nem traz zumbi. Ih, zumbi correndo ali na frente. Deixa eu ver um zumbi correndo ali na frente, velho. Passou esses, vira? Ó, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Olhezinha. Tá grato, tá grato, tá grato. Olhezinha. E esses zumbi aqui devem dar ruim, cara. Deixa que... Só você não fazer barulho, cara. Se não fizer, ele vai na pessoa. Não. Meio só não dá. Com nada. É, só não dá, velho. Na verdade. Deixa eu ver esse maluco que tem em cima do mercado, velho. Tá porra. Tá da música, hein? O bom é que esse cara entrar pela janela, ó. Agro. Degrado, acho. Tá grano, tá grano. Tá respirando. Vai, caiu, o zumbi que não sai daí, velho. Tem que transmitir o código morso, velho. Cranjimito. Oxê. Na foto, acho que lá, tinha uma grana zumbi, não. Não agro, cara. Já fizeram teste lá. Já que quer morrer, velho, não? É, que é, velho. Vai, 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 vai. Ó, cara, ó, cara, ó, ó, o cara em cima do mercado lá. Ô, John, tá, sai ali na porta que ela não tá ligada, só pra ver. É, tipo, vai e volta correndo, tá ligado? Ah. Mas pula ali do outro lado, não pula no nosso lado. Pula não, quero não. Posso não. A mulher não me deixa não. Não, não quero não. Cadê Nilba? Pula vem, cara. Ó, ó, o cara matou o zumbi ali, o cara matou o zumbi ali na frente, velho. Em frente da build, em frente da build. O zumbi não cai do nada sozinho. Aí, sabe se não vai beber umas e outras? É, mano. Eu acho que tem alguém do silenciador aí, hein. Pode ser. Que não tinha ninguém ali na hora que foi ali, velho. Ó, o cara lá na frente, na porta da build ali, velho. Ó, lá, tá bugando, tá tentando subir, tá, subiu. Tá em cima da build. Só faltava. Não, mano, só faltava, cara. Ó, cara, não fizerável. Eu te vi. Eu te vi, eu te vi. Ó, lá, o cara em cima do mercado, velho. Ó, o cara em cima do mercado, bem na quininha. Ó, o outro aqui. Ó, o cara passou ali na frente, o cara passou ali, velho. O cara passou no tubo, velho. Isso é louco. Ih, vai começar, hein. Vai começar? Vai começar. Vai começar, rapê. Ó, o outro lá de cima do mercado levantou, cara. Vou atirar nele, velho. Calma, velho. Vou atirar, velho. Posso? Vai nessa. Vou errar, mano, tudo bem. Ó, o cara bugando ali, ó, pirando. Volta, volta, velho, volta, velho. Acertei dois. O cara bugando ali no muro, velho. Acertei dois tiros no cara lá. Olha lá, ele tá bugando lá, ó. Eu tô vendo, tô vendo. Tá vendo? Tá com a lanterna na cara dele. É, velho, tá com a lanterna, cara. Ele fica com o colchão, velho. Cadê? 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 Não, não sei lá, olha o bugando lá, velho. Mano, a K74 também é mais precisão que a MDC. Fica dica. É, louche, hein. Tá bom, né? Deixa ele falar que a gente é... O trapaceiro. Ele pula na droga do muro e não quer que a gente veja ele. Mas, beleza. Bambi. Ó, nice. Aquele cara de cima do mercado quase morreu, velho. Mas, dois tirinhos, eu matava ele, velho. Não, o cara maior exposto, ele passou na maior caroça. Ele vai entrar pelo... Pela janela. Pela janela. É, eu vou meter pipoca nele, velho. Você tem visão total da janela? Uhum. Não, não total. Não, dessa janela aí do canto, da terceira. Eu tenho a visão da primeira, segunda e metade... Mais ou menos metade da terceira. Quem que tá andando? Não sei. Porque... Deve ter aqui na parte de trás do bombeiro. Tentei dois tiros no cara do mercado. Ele olhando lá pro... Pra cara do caralho. Ó, Grosso Bia e trai. Grosso Bia e trai. Vem cá, os caras já deem a volta já, velho. É agora. Vai começar a guerra. Botou a CUT por causa de queijo, mano. O barulho de zumbi não é bom, cara. Ah, mano, se tivesse com o... Com o Flare, eu ia atacar ali, só pra ver, velho. Não é não? Arminha de fé. Ó, o cara aqui. Entrou, entrou. Onde, onde, onde? Vê. E aqui, aqui do lado da janela. Ó, na frente. Ó, o outro na frente, lá, ó. Beleza, calma. Morri, morri. Eita. Tá foco, velho. Deu pouco tiro, mano. Ah, tá foco, peraí. Ó, teu carilho. Ó, tá vendo aí, velho. O Pedro, Pedro. Na porta ali. Ele tá achando... Ele tá achando que você está lá na parte de trás. Boa, tem o... Ó, o outro ali, Pedro. Onde? Ali, na... Perto da janela, naquela... Outra casinha ali. Igual a essa que você tá. Caraca, ele tá aqui dentro, já. Ó, ó. Ó, sim, sim. Ó, ele... Pela frente, pela frente. Aí. Ah. Matei. Não, não, matei. Matou não, não, matou não. Vai por aí, vai por aí, por aí, por aqui. Aí, Jonathan. Ah, na frente. Ah, morri. Ele tá... Ele tá no piloto. Ele vai sair, ele vai sair, ele vai sair, Pedro. Vai sair, saiu, 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 saiu. Tô vendo nada, só pela janela, só pela janela, só pela janela, só pela janela. Eu já saiu. Deixa aí, vai lá no meu loot que tem antibiótico, velho. O Pedro dei tão miticamente ali, velho. Não, não. Ó, cara, só morri por aí. Eita. Tá matando o cara. Esconde aí, peraí. Tem que ir, inimigo. Ó, passou. Ó, tá ali no loot do cara. Puta. Bom dia. Quero ir voltar. Consegui ir no zóio. Me ajuda aí. Quem tá aqui? Quem tá aqui? Eu sou eu. Eu sou eu. Quem tá aqui? Tô vendo ninguém, não, velho. Quem tá aqui? O Jonathan não tinha morrido. Ó, 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 o cara aí. O cara aí, o cara aí. Matei. Tu, matou. Ué, bubo. Pega a minha cara que tem que se embalar. Calma, velho. Ó, o cara... Ó, o zumbi agrou aí, o zumbi agrou. Vai passar na porta e passou. Foi em mim, foi em mim. Aí, aí, cara. Cadê o cara aí? O outro matou, velho. Uma mulherzinha. Matou, tem certeza? Matou. Deu tiro pra caramba. Até a mulherzinha aí, né? É. Caralho, matou ela. Pera, mas não, relaxa. Fica aí de boa. Irei voltar. Não sei menos óleo. Ih, crachou. Qual é o crachão no jogo? Crachou? Quase. Uma trachadinha... Uma travadinha de leve. Tô dentro da build. Pedro, se esconde. Se esconde. Tá ligado? Se ele crachar, eu tô ligado. Vou morrer. Vai aparecer um hacker aí de M-107, velho. E o cara em cima do mercado, velho? Ele desceu, é? Tá ligado. Ó. Não tinha nada esse cara que se matou ou você já pegou, velho? Não dá uma olhazinha que entrou aqui que pegou. Ih, caralho. Foi? Susto. Eu subi aqui atrás. Minha caixa aí. Sua? Eu tô usando. Eu tô usando. Demorou. Tom. Estou com uma mídia. Não. Não falo nada. Não, não quero. Toma, toma, toma. Eu tenho aqui a minha M-106 ainda. Demorou aí, Tom. Meio com o pavone ainda não certo. Sem querer dei tiro aqui no meio do nada. Fodeu. Corre, corre. Eu quero medicamento, velho. Tô até com um motivo. Ih, caralho, zumbi entrando aqui. Que susto. Ah, tô vendo o melhor amigo desses dois. Vou matar o zumbi. Pedro. Olha eu, matando a faquinha, velho. Não mate, porque eu quero matá-lo. Vou matar ele ainda, vou dar reporte a ele. Você tá andando, Pedro? Não. Não tem andarem. Ele tá aqui atrás, na parte dos carros, acho. Na parte dos carros dele. Atira. Que porra. Eita. Tô usando tiro em quem, velho? Não, zumbi, agora. Vou até aqui atrás, cara. Ah, eita, tô passando pelo lado do mercado, velho. Dá ruim. Mercado pequeno? Mercado pequeno? Oi? Mercado pequeno? Tem um cara, tem um cara em cima da delegacia. Um cara em cima da delegacia. Tá merda. E deve ter um aqui na... Do lado do... Forchoff. Do... Escritório. Escritório, cara. Ô, Jonathan, entra. Vai atrás da build ali e se bug em cima da build lá. Fica lá um tempinho. Nada. Não, cara. Eu tô passando por... Por aí, cara. Mas volta. Vai lá pra build, cara. Vai sem correr. Sem correr pra uma graça do bit. Tá cheio de zumbi lá. Eu passei sem a graça nenhum. Martelinho, gostei. Me gusta. Se pular, viu? Puta fuck, não pega, mano? Como assim? Multibugado, velho. Vai pra build logo. Ah, cara. Não achei que tem informação, cara. Tô indo, mano. Ah, tem um cara aqui atrás, velho. Tá tentando pegar o martelinho ali. Não. Vamos deixar. Tem certeza? Sim. Tá aqui dentro. Dois. Já vi, já vi. Três. Ah, filha. Calma, calma. Ó. Tem um de cada lado. Vai dar cara. Vai dar cara. Um vai dar cara. Terceira pessoa. Terceira pessoa. Vai dar cara. Vai dar cara. Boa, boa. Ó, boa. Ó, boa. Ah, qual matei? A puta, velho. Quase. Pai.